Eroira, de Rebiterixa, da emissora BRB de Bruna e URB de Bruna e UR, vocês vão ficar com a moção forte de mazuca preto especial da novela de Barbie e boneco que que se chama A Usupadora A aventura da Barbie Usupadora já já vai começar para vocês Direto da cidade de Barbilândia, de Itaperua, Hollywood e no ar novela Barbie A Usupadora Caprito 5 já vai começar, Rebiterixa Boa noite, vovó, piedade, Carlinhos, Lisete, meus filhos, o que está fazendo com a vovó? A gente vem aqui, deixa eles aqui, minha filha, Paola Eu tô contando a historinha, a vovó tá contando a historinha dos piratas, é Era uma vez a historinha dos piratas, você quer ouvir? Eu tenho que ir ali e falar com o Carlos Daniel Daqui a pouco eu vou buscar as crianças pra dormir Boa noite, vovó, que deixa eu ver suas filhas Boa noite Paulina Stephanie Que milagre Eu vim trabalhar aqui Hoje em diante eu vou trabalhar Sou percepcionando um Willy Você tá percepcionando de ficar atrás do Willy aqui? Aqui é pra trabalhar, não ficar com fofoca de vida alheia não Eu sei, Carlos Daniel, meu mano Mas tem uma menina bolindo com meu marido E eu vou não deixar que falou isso A Paola me deu conselho Que se eu não ficar de olho no Willy, eu vou perder meu marido Bomba Mesmo Oi, Leda, o que você tá fazendo? O que é aqui, Leda, minha querida? Eu vivei o Carlos Daniel, meu priminho Eita, Leda É, amor Esquece a Paola Pense em mim Refaça a vida aqui Comigo Esquece Ele é casado Respeite, Leda Você não perde tempo Ah, Rodrigo Você sabe que eu prefiro que ele tivesse casado comigo Não com a Paola Me deixe Eu tenho muito trabalho Para de me perturbar Você, Stephanie Todos os dias está aqui Vão, 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 vão Vão pra lá Conhecer o resto da fábrica Ah, que raiva Oi, Zupadora O que é que tá falando no telefone da empresa Bratio? Não tá lembrado de mim? Da primeira vez que eu vi você trocando de lugar com a Paola Quem é você? Eu sou eu, Luciano Eu sei de tudo sobre você Eu estava presente no dia que você fez troca com a Paola Eu sei que foi a Paola que colocou aquela armadilha Para poder você ser expulsa do clube Eu e a Paola somos aliados Vai me dar dinheiro? Eu não vou te dar dinheiro Eu quero dinheiro A Paolinha não quer me dar Pobrema da senhora Mas a Zupadora sei de tudo Você quer contar o Carlos Daniel que você não é Paola de verdade? Que é uma Zupadora que tá na casa dele? Quem diria Carlos Daniel e vai ficar decepcionado? Não! Agora que eu tô ajudando a vovó a parar de beber Ela parou Que eu tô ajudando as crianças Que eu tô me apegando na família Ajudando Stephanie, Willie, tudo E a empresa Brat Você não vai destruir Mas ele não é sua família É a família da verdadeira Paola Mas ela não merece O que ela fez o Carlos Daniel O que você tá fazendo Eu tô aqui pra mudar essa família Eu comecei a mudar Graças a mim Então vai pagando Senão o seu reinado vai acabar a Zupadora Até logo Até mais Zupadora Em breve aí você entra em contrato De novo Contato Ah que raiva Bom dia Paulinho Eu escutei a conversa Paola Bom dia Paola Bom dia Stephanie Tá aí bom amor É Tô melhorando com a minha gravidez Né Que eu vou dar um bebê William Tô grávida Você vai ser tio Carlos Daniel E você Rodrigo Também Eu tô feliz Vamos A Paulina Tem que saber A Paulina Não aparece Eu escrevi uma carta Comadre Pra Paulina Ah Oi Não Você é má Você é má Paulina tem que saber Que você é má E ela é a boa Até nunca Ah Morreu A mãe da Paulina Morreu Quem é tal de Lisalva Eu não sou Lisalva Que é você garota E sou uma empregada Por que você está me batendo Ordinara Não se meta com o meu marido William é meu marido Garotinha Eu tô grávida Não se meta com o Will Eu tô grávida Vou procurar um pai pro seu filho William é meu marido William Eu tô grávida E sua esposa E sua esposa O que foi que ela fez Hã Ela me bateu Will E você vai ser pai Eu não quero ser filho O que Garotinha O que pensa Que eu ia largar Minha esposa Aquela dali Pra ficar com você O que foi Seu cachorro Vagabundo Eu usei você Agora que eu já consegui Aquilo que eu queria Fora Minha esposa tem razão Fora Você vai me pagar William Eu te odeio Eu te odeio Também Estou mosquite Fora Fora Vai percurar Outro trouxa Pro pai e seu filho William Você mudou Meu amor Claro Stephanie Ela é boba Achou que eu ia trocar Minha esposa Gostosa Por ela Te amo William E eu te amo Stephanie William Você não vai falar Com a Paola Não Ela tá sozinha É mesmo Boa ideia Leida Você fala com ela Leve ela longe E pra quê Porque eu quero ficar Com o Carlos Daniel Você sabe que é o amor Da minha vida Vá, William A Paola é sua amante Pra poder Carlos Daniel Descobrir É isso que você quer É isso que eu quero Então É isso que você Vai ter Leida Vem cá, Paola Gostosa Você tava querendo Meu bem Me ensolta, William Você tá me machucando Tá nova O que é isso, Paola Nós somos amantes Me respeite Você casada com a Stephanie Minha amante Eita Você não tem sinal Mas eu posso Deixar um sinal Você vai ver O que você Vai ver O que eu vou fazer Com você O que é isso Você não devia fazer Isso Me ensolta Ó Não Eita Idiota O que deu Na Paola Ela vai pagar Cara O que me fez Desgraçada Só desgraça Você é uma qualquer Não fala isso Comigo Leida Você não sabe Que eu sou Você é ridícula É uma decreta Você fica manipulando A família Abrati O Carlos Daniel Devia te largar A primeira esposa dele Suportou ele Porque ela era boa Mas você e Paola Não merecem o amor dele Você é uma força Não fala assim comigo Você ficou com outros homens Toma 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 Agora se eu aprender o que é bom, Stephanie, não quero fazer isso porque você tá grávida. Eu não tô nem aí, Paola. Toma, Paola. Então toma, Stephanie, toma aí. Toma. Para. Toma. Para, para. Separa elas duas ou se matasse também, Carlos Daniel. Para com isso, maldita. Por que você fez isso com ela, Paola? Porque a Stephanie começou, cunhado. Mamãe, filhinhos, bora brincar com seu pai, vem, papai. Papai, mamãe. Nessa família não é feliz, Carlos Daniel? É, Paola. Eu te amo, Paola. Eu também te amo, Carlos Daniel. Eu tô se apaixonando por ele. Mas ele é o amor da senhora, Paola. Verdadeira. E quando ele descobriu, nunca vai me perdoar que eu sou uma maldita desupadora. Eita, gostosa. Eu fiz o quadro de você, Lua. O que é que eu volto fazer? Me solta que você pensa que é ver com a Paola. Seus peitos tá durinho. Você vai ver, Carlos, por isso. Toma. Estúpido. Por que você me bateu? Você mereceu. Eu não sou a Paola. Aí eu tô brincando. Meu amigo me contou tudo, Gustavo. Que ele também era amante da Paola. Que ele acha que o nome dela é Diana. Ele me contou tudo. Você não é a Paola. E não sou a Paola, eu te contou tudo. Ah, você tá zupando no lugar. Cadê a verdadeira Paola? Ela tá viajando. Tá se divertindo com vários homens. Eu sei quantos homens a Paola teve. O vizinho dali, o Gustavo, eu. Eu, o Luciano. E o milionário Alexandre Farina e outros mais. A Paola, teu marido, tem tudo. Só que ela fica fazendo no inferno. Eu vou estar indo no Carlos Daniel. Você quer que eu conte o Carlos Daniel com a sua zupadora? Não. Eu mesmo vou contar pra ele. Mas não conte. Guarde esse segredo. E chá bem. Mas com uma condição. Diz a verdadeira Paola que eu quero ver. E também dou seu recado. Até logo, a zupadora. Até logo. Mas meu nome é Paulina. Até logo, Paulina. Até logo, pintor. Qual seu nome? Roberto. Até logo, Roberto. Eita. Não foi só o Willy, nem o Alexandre Farina, nem o Luciano. Paola também namorou com vários homens. Também com pintor. Eu também acho que eu exagerei. Você se assustou, a zupadora. Estou de volta. Não. Saia daqui, Paola. Saia. Vamos descobrir que a senhora está aqui. Está com medo, a zupadora. De pra cadê? Eu voltei. Agora está na hora de eu voltar para o meu lugar. Sua verdadeira Paola. Senhora dessa casa. O Carlos Daniel precisa do chamego. Você não pode dar ele o chameguinho. Sou eu, a zupadora. Quero que você vá embora antes que eu chame a polícia. Que você tomou o meu lugar. A senhora que me deu. A senhora que me ameaçou. A senhora que fez a faça de ladra. Aí mandou zupar o seu lugar. Você foi obrigada. Porque ou isso ou você ia para a cadeia. Que eu te cozei de ladra. Para ter roubado minha pulseira. Fiz a armadilha. Mas agora será que é? Agora que todo mundo está melhor. Até a vovó parar de tomar cachaça. Eu destruo todos e vou ser melhor. Até o Willi votou para a Stephanie. Está grávida. E ela parou de ser feia. Ela estava mal arrumada. O Willi é meu. Não é da Stephanie. Tem que dividir comigo. Por favor. Eu te dei a praça, zupadora. Você disse que ia me dar o meu dinheiro. Eu ia mandar. Porque não deu. Eu estava consertando a empresa dos Bracho. Você disse que ia mandar o dinheiro. Por isso que eu votei. Ou você que todo mundo descobre que existe duas da gente. Viu buscar o dinheiro. Eu vou dar. A senhora eu vou dar. Já disse. Mas saia daqui com os Bracho. Se não haver nós aqui. Aí todas as duas é para a cadeia. Que Carlos Daniel. Ele vai te rejeitar. Está bem. Eu vou, zupadora. Mas eu volto. Se você não me dá dinheiro. Eu prometo que eu vou mandar até loguinho. E se lembre. Que se você me quebrar. Eu quebro com você, zupadora. A verdadeira votou. O que foi, Paola? Nada não, Carlos Daniel. Como eu dizia ele que a esposa dele votou. Dona Paola, eu vi você lá no quarto conversando com outra pessoa. Que se você me quebrar. Obrigado.